De manhã começo minha preparação Acupuntura é na seringa, nosso soro é de bujão Geladeira tá lotada, marmita tudo que é lado GH sempre no gelo, geladeira é de bombar Na farmácia nem vou mais, já tenho todos os contatos Motoboy da tela entrega, já sabe que é pro bombado Meu café da manhã é proteína, tá ligado O carbo tá no queijo e o sal é moderado Difícil é seguir, mas se tu quer tem que fazer Milagre não existe, quer definir ou crescer É sem papo de frango, tem que bater na balança Se tem menos de 90, então é peso de criança Vejo os cara criticando, peso menos que mulher Uso calça colada, perna eu tenho mané Gordinho e esquisito, vejo ostentar na lancha Fala do meu peito, mas tem teta de criança Ninguém vai fazer por nós, nem no treino, nem dieta Se tu quer é tu por ti, essa vai ser a meta Aí depois tem recompensa, só tem as mina completa Aquelas de revista, que mal se vê na festa E no shake tem o pré e o pós depois do treino Já vou deixar minha dica, confere o meu pré-treino Mas se tomar demais, quase cai o disjuntor Frango, pé de auxílio, estagiário, professor Nessa vibe 21, tá ficando maior chatice Só vejo mimimi, antes chamavam de putice Escutou, vou repetir, então não mano, já te disse Acho que me confundiu, sou o B dinamiti E quando bate ansiedade, melhor não ter doce em casa Se não derrubo tudo e pode chamar a nasa Cê tem medo de agulha ou do líquido do mal Que deixa pipi bem duro e faz crescer dorsal Já vi cara muito puto por causa da namorada Comentou meu Instagram que queria um desse em casa Referente a terceiros, já não posso fazer nada Quer saber, mete uma coleira nessa safada Invejoso não é de hoje, fica puto quando vê Tudo que o cara tem, ele quer ter Ele até quer atenção, se não tem só fala mal No fundo é baba-ovo, vulgo paga pau Mas o shape vai crescendo, no final vou te dizer Tudo que era difícil, fica fácil pra você Cê parece iluminado no palco da vida nova E toda energia parece que ela renova E com a texto lá em cima, você sempre tá legal Tipo black, nunca nega fogo, isso é real Sei que vários vão falar mal, lembra tudo, paga pau Deixa eles divulgar, pra elas vim da moral